A Conecófrica tem uma história de 12 anos, ela está se repetindo durante esse tempo tudo, sempre com o objetivo primeiro de atender o produtor rural, com a sua necessidade de insumos, de marca, equipamento e serviços, em uma condição boa de preço, com prazo adequado. Esse ano também nós temos esse propósito, lógico, com mais simplicidade de respeito à questão do lazer, nós não vamos ter mais festas esse ano, mais negócios, com certeza. Nesse primeiro dia, na segunda-feira, o pessoal vem mais para consultar, para sondar, para visitar, mas com certeza a partir de amanhã os negócios começam a se realizar mais ainda. Mas começou bem, o movimento está muito bom, os parceiros estão aí entendendo o propósito da feira, com certeza teremos bons negócios para os nossos parceiros, para os nossos produtores e para a Copa. E aí E aí E aí E aí